Obrigado. Tá. A já psychář. Já przemávíte a já zjistíte. I se já to je lá na práce. I se já mám. Na práce. Já mám. No, já mám. SÉ. SÉ. Não. Sim. Não, vamos lá. Isso não é bem. Tu mole, você é a policia, não? Enzo! Coloca sua garota! O que é que está? Põe suas roupas! Oh, aqui estão! Abre-se! Põe-se! Abre-se! Abre-se! Ah, tu bolo, ok! Não, 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 não. ... ... ... ... ... ... ... Eu sou um rano, quando você perdeu o hostage e ele tinha um slam. Há um botão. Então, eu vou pegar o chute. Eu sou um rano. Eu sou um rano. Eles tem um chuteiro. Então puxamos a lá. Puxa, puxa! Puxa seu saldo. Não posso ir para o que você está. O que é que é que você está... O que é que é que é? O segundo foi foi legal. O polícia foi, mas você não pensou que ele foi por meio de 30 minutos? Então, como o que? Eles falaram que eles estão estressando. Eles falaram que eles estão estressando. Eles falaram que eles estão estressando. Sim, segundo segundo. Já se mui na oči, que ele me quer zanar. Já não sei lá no oči, mas eu não sei lá no que ele foi com o que ele foi do seu braço. Então, eu sou um empicí, não. Como que foi nosso problema. O problema é, que nós temos um braço A não é que a gente sempre vai ficar muito rápido. Eu não posso ter tido a vermelho. Vocês viram na estrago e vzávamos de hora. É como... Não pode... Ah, sim. Então, vamos lá. 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 Eu estou jogando, vim, no. Não é. Nossa. Entra duck. Ai eu fui só collateral. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Põe suas roupas! Polícia! 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 Eu acho que ele estava naquele tipo e não é o hostiço, viu? O que é isso? 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 Eu acho que o hostiço estrépil, mas eu não sei. O que é isso? É verdade, eu perdiço. Você vai para mim? Não sei. Não sei. Não sei. Eles ainda estão mortos, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eles eram mais. Eu acho que eles eram mais. Eu acho que ele é muito mais. Eu acho que ele é muito mais. Eu não vou deixar ele. Então, o primeiro hostiço está pronto. Não sei. Ele só ficou com um ôl. Ele foi mantido, certo? Oh, fuck. Caramba, eu diria de bom? Eu não sei. Eu acho que ele era mais um ano. Eu acho que ele foi um talvez. Eu sei. Eu não sei. Até. Eu não sei. Seguindo! Seguindo! A gente vai para o policia, no. Então, não sei. Não sei. A principalmente, ele faz o objetivo, que é o que vai fazer. Então, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Para dêa a zurdinha. Vamos lá. Vamos lá. Esputece com hiera. Vamos lá. Agora você optou a stranfareis. Mas eu sei que apenas phải validado. A Acifacto. Eu vou ficar pronto. Você está matando. Você está fazendo isso no baráco, mas você está na ilícita. Ficou muito bem. Você está fazendo isso? Ficou muito bem. O que você pode fazer o brano? A gente já não vê a prompção na Rappel. A mim bacha na okna. E aí, vamos lá. F***, eu já vi. Eu já vi. Não, eu sou eu. Eu sou um hoste. Eu sou morto. Aham. Ok, eu sei que nós podemos repitar. Mas eles não conseguem. Aham, não conseguem. Aham, não conseguem, não conseguem. Como um postil. Como que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Não é isso, não é isso? Não é isso. Não é isso. Não tem nada de escuridão, não tem nada de escuridão. Não tem escuridão. Eu acho que ele tem uma batida e uma estração. Ah... 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 Ah, bem, então... Onde vai? Onde vai? Agora você quer experimentar Valheim. Você... tudo? Ah... A minha exigência. Então... Ah, você quer experimentar isso? Então eu vou clicar. Mude da sau um rato. Entreti do loco. Polite que vem dentro de narragas. Foi um damas como rato. É melhor boa. Eu tenho ou não assisti. Vai lá atrás. E aí? Vamos lá. Vamos lá na okna. O que é isso? E aí, o que é isso? Ele está na frente e aí. Ei, tu não tem nada de ir lá. Ah, é aí, é aí. É aí, é aí, 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 é aí, é aí. Eu não vim lá. Eu não vim lá. O que é? Você já fez um estiço. Ah, sim. Não. Não. Ele não está truando pontos. Ele não está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bate suas armas. Bate suas armas. Bate suas armas. Não. 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 É muito bom. Deco Rainbow Six, Vegas 2. Ele não tem só um braço. Não. Veja. 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 Velha. Veja. Veja. Vemi pro noc. Nelepas eu. Veja. Então, eu não vejo. Então, eu não vejo. Eu não vejo. Então, você está aqui? Eu não vejo. Não, ele? Ok. Não, eu não queria. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eu não quero que ele não se acolhe. Então, ele começou a me atacar. Você está aqui. Você está aqui. Mas não está aqui. Você 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 está aqui. Eu tenho 5 anos de vida. 5 anos de vida. 10 anos de vida. Você está aqui novas de hostas? Está aqui não tem muita coisa. Não fica. Então, porém, você está aqui novasvemos. Isso tudo bem. Mas, isso dá para nasão chance. Eu vou fazer um dia 5. Eu vou fazer um dia 5. Eu vou fazer um dia de granada, porque eu não posso usar flashbangs. Como você pode fazer um dia de granada? Você pode dar uma faca? Eu não sei. Como você pode fazer um dia de granada? G... Você pode fazer um dia. Você pode fazer um dia de novo. Eu vou fazer um dia. A polícia, a mão na mão! Eu acho que eu ia estar em cima! A polícia, a mão na mão! A polícia, a mão na mão! Você se zabilou? A polícia, a mão na mão! Olha o inimigo que eu não vou me levar. Vou ver se que eu vou pegar. Eu acho que eu vou pegar o que se derrubar entre os nossos lindos e a granadas, ou seja, tipo. Não, não. É 12. 2. Oh, que caralho! Um é claro que é para o corte Eu acho que o outro A CEC Magazine! Oh, é um bom! Como você sabe que tem A9? É bom O que você tem na mão? Não, não, não. Não, não. Eu vou dar a luz lá. Eu estou falando bastante. Eu não gosto muito. Eu não gosto de luz lá. O que você tem na luz lá? Eu tenho a chão de voz lá. Eu tenho a chão de luz lá. Eu tenho a ver o que é mais em frente que o que é atrás. O que é? Eu acho que ele melhorá mais atrás. A gente vai lá. É isso aí. Agora vamos lá, mano? Poxa, o que aconteceu? Então podemos ver a gente aí. . . . . . . Abre a mão na boca! Eu vou dar um granado para o mouse button. Puxa a mão! Puxa a mão! Eu deveria começar a olhar para o ombro. O que você quer dizer? Como assim, do ombro. Eu ainda não sei como vai. Eu também não sei, porque quando eu vou encontrar, então eu vou colocar no cinto. Como assim, eu conheço que eu encontrei. Então, pelo menos, pelo menos algo. Como... O que você tem? Pô, co rapaz? Como isso é? Hardcore ou dificuldade? Poxa, você tem na hardcore? Não, não. Isso não dá projeir. Isso não dá projeir para. Eu não posso clicar em executar agora? Onde está você clicar? Eu não tenho Eu não tenho Ah, eu estou executando mesmo Eu sei, mas eu não quero esperar 20 segundos sempre Ok, vamos para o menu, eu quero usar o granato para o chute-se Temos Ok Próximo. Tomem, tentei, o tipek é exatamente o Tarková, e quando o bêhá, é tão tranquilo como a espelha. Eu não sei... Eu não sei... Põe sua garota no ar! Então... O que você está? Quem derrotou o hostage? Eu derrotou Eu derrotou ele, ok? Então... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu vou te ver... Eu não sei... A polícia, a mão no ar, a polícia, no seu dedo! A mão na mão! Puxa suas mãos! Um tipo de aimbot... Mas talvez as flechas vão se dar um pouco. Sim, sim. Então eu vou fazer minuto. E ainda eu vou completar um pouco. Estranho para... Um... 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 Esse tipo de palpate onu tagliar. Devo que não está Tatuava para falar conoscovio. Fala deök. Coitos! Os policial aparejam organizacionamente allora Ele se pode... Ele pode ser só que ele... Ele pode ser escondido e ele se torna... ...e ele vai lá... Ele pode ser escondido, não pode ser escondido... Então, ele vai ver o sal... Que dia, que dia... O que é isso, cara... Pichol! Pichol! Você já pensou que você fez isso. Você é um ilhaço. Como aquele buraco? Posso olhar para esse baráque? Não tem ninguém. Ele não tem ativo mesmo. Eu acho que é tudo que se chale. Não, não. Seu bravido, não dá pra ver. Seu bravido, não dá pra ver. Não, não dá pra ver. Não dá pra ver. Polícia, mão na mão! Puta a mão na mão! Ficou! 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 Olha, mas dicas se vzávou! Boa! Boa! Não tem 3. 1, 1! Já se vzávou! 1, 2! 1, 2! Tentando, tentando! Fute kosa. Já se vi se poláví mede. Não foi nem da kosa. Já se cairá com deserto. Por que só com deserto? Já se tornou pela pistola e ainda não colou. Proste para sranda. Não, não é. Eu acho que se não pode dar na pistola. Estou mechando. Tivo. Mas eu tenho um laser. Polícia! Tivo, então eu vou pular muito rápido. o que é? o que é? o que é? fornece o que é? não escuta não escuta nós devemos estar com o que todos vão ficar não escuta e não escuta o que o que está fazendo o que é? Não, 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 não. C4, ainda não vou, isso ainda é suficiente. 5% por minha renda vai! Eu acho que você sempre tem uma sorte de glória. Todos os inimigos, que precisam de vida. Você deu uma bomba ali mesmo. Eu não sei agora, como se diz, que eu vejo algo diferente do que você. ou a nebo o povígamento, ou a nebo já. Porque você está na sua área e estrelou o seu esterebrinho e depois você está no esterebrinho do estrof. Eu não vi ninguém. E você disse que você está no meu estado e eu não sei porque eu não sei porque não sei porque não sei porque não sei porque não sei. Você está no meu tipo. Eu sou um problema, mas eu esterei o meu estereiro. e aí se você já viu o títelo que já está lá então eu vi muito pouco a vés. mas você não reagiu nem? o que é? o que eu sou? o que eu sou? o que eu sou? eu não tinha deixado a na começar o que eu sou? por que? os dois, nas suas desnudas! Ele não é suficiente. Você tem um bobo. Você tem um bobo? Ou você está aqui? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Polícia! O que é isso aí? Foi um laser? Foi um laser. Sim, sim. Vamos tentar fazer isso aqui. Estes direitos estão estão meando irritando. Não vai, não vai! Estou sem me mocha, mas não é assim. Deixa eu te dar um pouco antes de sair. O que eu disse? O Guns Down, mole. Luz seu gums down! Eu acho que isso é mais fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Olha, o que você quer dizer? Como você escolheu que você quer... A flashbang, sim? Você tem um. Eu acho que você tem um flashbang, ou... Você tem um flashbang? Você tem um flashbang. Não, não. Você tem um flashbang? Você tem um flashbang. Ei, ei, ei. Hosti, por que ele está lá? O que ele está lá? Ele não pode deixar títir. O que ele está aqui? O que ele está lá? Ele está lá. Ele está lá no final. 12. Não entendi. Vamos lá no final. Ele está lá no final. Eu acho que ele está lá no final. Eu acho que ele está lá no final. Como você sabe? Você pode ter 5 pessoas. Então, você pode ter 5 pessoas. Como Martina, vamos conseguir uma vez mais de uma vez. Você pode ter o que você faz? O que você tem? MP7. Porque o que ele não vai ser muito bem. Ou seja, está bem. Mas é tudo bem. Então, não vai ter nada. O que dá para ação. Estou empréstimo. Eu sei que ele está com Martina. Eu sei que vai ter o que vai ter. Eu sei que vai ter. Estou empréstimo. Estou empréstimo. E aí É 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 Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. A esse tipo que tem um trech, é um pouco mais leve. Um pouco leve, um pouco leve. Ok. Ele se dá, não é? Não, não é? Não, não é. Eu acho que eles foram bem, mas... O que você está, cara? Não é? Ou. Ah! Olha que hipoteca score é, que eu posso vir para o início? Parado, para o naoju. Tá, mas eu não me vou ver. Eu não vou ver, cara, eu não vou ver. Sabe uns casos. Não eu não sei se ver, mas eu não vou ver. F***, é isso aí, vai ter um cara sobre isso? A ja, eu Huawei também deixei de aparecer para mim. Ah, eu já tenho cuidado ! Ah não tem nada mais em vai. E vai ficar mais um 15. Fim de novo. Friendly do interior to life. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. Você está por isso o mesmo body? Suspects, suspects. All weapons secured. Sim, sim, está por isso.